Eu gosto de lavar louça. Ah, olha! Ela! Você entendeu? Ela! Você gosta de lavar louça, amor? Acabou! Acabou! Cara, você fica lá, entendeu? Lá em casa eu sou assim, as pessoas estão sujando, eu tô lavando. Quando eu vou pra casa da minha mãe, ela fica, saia daí! Isabela, eu vou fazer um jantar na sua casa, então isso tá prometido, porque eu odeio lavar louça. Um dia que eu chego lá, a nossa, né, a Lissi, que trabalha com a gente, ela fala, sai daí! Eu falo, nossa, gostoso, tá gostoso.